Só aqui, só... Pô, cola um dia pelo menos na metrópole pra você matar a saudade, mano, de resenha. Aí, véi, eu... Ah, mano, é porque eu não tô com o WL também, ó. Eu libero tu, pai, tá aqui ao vivo. Eu libero tu, tu entra lá de resenha um diazinho só, pá, aí cê vê o que cê acha, aí outro cê entra de novo, até cê gostar de novo da parada, hein. Cê cola com nós lá. Não, pode ir pá, pô. Pode ir pá? Pode ir pá. Olha quem tá falando, sério, mano. Se eu não fizer isso, véi. Faculdade, trabalho, é uma parada. É difícil, né? Agora, RP é outra, cara. É outra, TCC. Claro que fala sobre saúde mental. Fala aqui, ó, trabalho, cê não quer. Pô, que depois fala, agora eu tenho que ir pro RP que eu vou usar... Ah, cê esquece. Não, eu tô ligado, mano. Porque, tipo assim...